Música Liga Futebol Timor-Leste 2ª Divisão Seja o Ricas e a fulana não participa com a equipa Sanulores em Rua. O Riga Futebol Timor-Leste foi saído no calendário para o jogo na 2ª Divisão, mas se já o jogo da Huluk e a fulana não. Ter diretor de competição LFTL Martinho da Costa Ribeiro, 2ª Divisão se já o jogo e a loram Sanulores em Rua fulana não, não sei termina e a loram rito fulana dezembro. A minha posição no calendário para o ano começa a ir a aban e está o sorteio na 2ª Divisão. O jogo foi dia 12 de outubro agora, terça-feira. o jogo foi dia 17 de dezembro, na 1ª Divisão. Agora, o sistema de jogo na 2ª Divisão foi grupo A ou grupo B. Se campeão com esse grupo A ou grupo B, se automáticamente promove a 1ª Divisão. O jogo foi dia 17 de dezembro e o sistema de jogo para a liga e a mudança foi. Diretor Nemos informa, 1ª Divisão se já o loram Sanulores em Rua fulana de novembro, no remato e o loram todo nulo fulana dezembro. O jogo 1ª na 2ª Divisão, Liga Futebol Timor-Leste, se utiliza o Estado Municipal dele no campo Democracia dele. Jimmy Fernandes, Jacinto Fouca, XEMEN. O jogo 1ª Divisão,